Vamos fazer assim, sucesso! Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como pude cair de amor, vai! Para vir pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Para vir pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Abre o jogo, acabou, vamos esconder esse falso amor, confiei, entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando, como pude cair de amor. Para vir pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar. O parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Como bem você se merece, hein? Sua sorte não acabaram bem, ela quiser ser que se paga, não foi fluenciado, por causa de uma minha, de uma amiga. E agora vou... Vai! Ó linda! Tudo bom linda? Ela tá linda, feito um passarinho, pra poder ficar... Quero bem, vai! Baby, alô, tudo bem contigo? Sem ninguém pra perguntar, se foi divertido... Vai, vai! Ela falou que estava aqui, quando ele se falou da lingerie, eu guardei pra ti, tudo que eu te dei. Onde foi que eu errei, sou ingrata... Pensando bem, você se merece, hein? Coisa que se faz, aqui se faz, ela foi fluenciado, por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora quê? Na notícia que ela não espera, que ela tá linda e feita um passarinho, pra poder ficar contigo. Baby, alô! Quero ouvir, vai! Tudo bem! Só liguei pra perguntar, se foi divertido... Divertido? Tu tava no motel, desgraçada. Onde é que eu joguei pra ti? Tanto que eu te dei, foi que eu errei, sou ingrata... A música desgraçada... Bora fazer! Quem é o cantor? O enrola com o teclado? Me desculpe, não, eu queria esse jeito Me perdoe, traço de maluqueiro De camisa, traga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta, mata três dias que eu não dou direito Se uma filha, que ela mais sabe que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar Dona Maria Dona Maria Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou, joga fora do céu E Deus pintou, joga fora do céu Mas três dias que eu não vou aceitar, mas três dias que eu não dou direito Sua filha Sua filha Se uma filha me deixou desse jeito E o que ela mais sabe que a senhora é brava Vou segurar a baixinha pra cruzar as almas, cantar comigo Quero vir, vai Dona Maria Vem alto Essa menina é um desenho do céu Vai, vai Dona Maria Ô povo ruim pra cantar, meu Deus Essa menina é um desenho do céu Ela pintou Usando a roupa parecida Pintou Mesmo costas de cabelo pintou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando o peço na minha arrepiou Quando o abraço dela não encaixou Tá bom aí? Tá bom? Ela quantificou entre você e eu Mas eu disse quando Vai, Júlio, vai, Júlio Fica Ah, olha isso na cena aí, ó Tipo de volta daqui até Martim Ó Se Deus te soltar de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus te soltar de você Se Deus te soltar de você Se Deus te soltar de você Tão decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus te soltar de você É uma minha e outra dele Não pode ficar fora do repertório É aprender a nova dança, que é sucesso na Bahia Surgindo brega de caroa, e canteias da terra da alegria E as piriguetes vão dançando, e as lacaias arrojando Até a porta adorando, porque a moda é dançar arrojando Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha, não para não Arrocha, arrocha, arrocha Aperta as brêmeas, piriguetes, negão E vai dançando bem do sozo, bem bom sozinho Arrocha, arrocha, arrocha Aperta as brêmeas, piriguetes, negão Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, 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 arrocha E a Danina tão dançando, então Até os outros tão adorando Porque a moda é dançar arrochando Arrocha, arrocha Arrocha, 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 arrocha Vai, não para não Vem gozozinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Aí tem outra que faz assim, que não pode sair do repertório Pra você que está parado Olha pra moça do seu lado E olha tudo em sua mão Chamei ela no meio do salão Cantando bem devagar Não se assusta de cor a sua Ela dança de frente e de coxa Ela dança de frente e de coxa Antigamente era rocha Antigamente era rocha Quando agora é o cachorre Antigamente era rocha Antigamente era rocha Quando agora é o cachorre Quando agora é o cachorre Fregiça a parar, olha uma pousada do seu lado Vai pegar logo em sua mão, chame ela no meio do salão Pensando bem devagar, você assusta quando ela sua Ela dança de frente e ele gosta, ela dança de frente e ele gosta Antigamente era rocha, antigamente era rocha Quando agora eu cachonei, quando agora eu cachonei Antigamente era rocha, antigamente era rocha Quando agora eu cachonei, quando agora eu cachonei Uou! E gostou de um gritão Deixar um forte abraço a toda a galera aqui, marcando presença Todos os amigos aqui Não dá nem pra falar o nome de todo mundo, mas Deixar um forte abraço a toda a galera aqui, marcando presença Aqui o Mêncio Seclados, ao vivo Obrigado pelo convite, meu amigo Max Passo A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas Alô Geraldo, boca de palhaço, obrigado pelo convite Vamos dançar! Pega a negra pra dançar e diga quem foi que mandei embora E te abaixar, e te bala com o papo E te abaixar, e te bala com o papo Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Depois de enfiar o vancel na sua boca eu vou E aí chufa toda, toda, chufa toda Toda, chufa toda, toda, chufa toda Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o vancel na sua boca eu vou Quero ouvir, quero ouvir E aí chufa toda, toda, chufa toda Toda, chufa toda Toda, chufa toda Toda, toda, e aí chufa toda Toda, oh chufa toda Toda, oh chufa toda Toda, oh chufa toda Essa, essa, essa Só toca aqui Tá querendo o satanás Joelho pra dentro Joelho pra fora Tá querendo o satanás Joelho pra dentro Joelho pra fora Vai, vai, vai E ela vai semba Ele vai semba E ela vai Ai, 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 ai Ele vai semba Ele vai semba Ele vai Dança menina é com a infinita Vai assim, ó Dança menina é com a infinita Dança menina é com a infinita Dança menina é com a infinita Agora é sua risa Chegou a sua risa Agora é sua Ai, 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 ai Agora é sua Chegou a sua Agora é sua Ela já foi Ele já foi Agora é sua vez Ela já foi Ela já foi Um depois do outro Um depois, um depois, um depois Um depois, um depois, um depois Um depois, um depois, um depois Ela foi 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 Vai Vai, vai Vai Lili, vai Lili, vai Lili Vai ter ser uma noite inteira Vai Lili, vai Lili Vai ter ser uma noite inteira Tem caibota, mania na sacola Eu vi a caibota subir na sacola Na verdade, na verdade, na verdade, de quem? 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 Vai Lili, vai Lili Vai ter ser uma noite inteira Vai Lili, vai Lili Vai Lili Vai Lili, vai Lili Vai Lili Vem Bora Amar Vem Bora Mais Eu Vem Bora Mais Eu Vem aqui, vai Lili Vai Lili Para Dançar Para Dançar Pra Selar Comigo Vem Dançar Com você Gatinho Vem Dançar Vou fazer uma Quero ouvir Vem 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 Vem